Olha aí povo, a pedra chegou Vocês não tem problema se aparecem nas câmeras não, né? Vocês estão pegando mulher comprometida não, né? Vai com os machos dela e descobre Olha aí povo, a pedra chegou Olha os amarelazão que estão desenrolados Olha aí, olha A pedra chegou, viu povo Aqui, olha 3 metros de pedra aí, olha Pura pedra mesmo Não, mas tá certo, viu, tá certo Tem que valorizar a mulher que tem mesmo Pode vacilar não porque Pode não, o cara E o cara passando para conseguir alguém Um dia o cara consegue dar um vacilo, mano Tu é doido, é Com certeza, mas aqui não tem negocinho Não, mas aqui, olha os homens Os homens são pesados, viu São desenrolados os homens, viu Tchau 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 Tchau